Neste vídeo, explicaremos a Torigel. Este filme conta a história de uma garota chamada Yukina Toriyama que acaba de entrar em uma universidade de ciências, preparando-se por mais um ano para entrar na universidade. Yukina, que inicialmente fica chocada com a atmosfera no campus, se sente atraída por um estudante sênior chamado Keita Karrase, que a recruta para participar de um clube que se concentra no controle de voo movido ao manos. O clube tem como alvo o Tori Ninja in Contest, e Yukina quer fazer parceria com Kei para voar no céu, mas ela é parceira de Tai Chi Sakaba, de quem ela não gosta. Yukina conseguirá aqui como seu namorado no final. Vamos descobrir na Torigel. Torigel começa com uma garota chamada Yukina Toriyama andando de ônibus para seu campus. Yukina ficou muito surpresa ao encontrar muitos jovens usando óculos e a paisana que haviam embarcado no mesmo ônibus que ela. Por se sentir desconfortável com as condições do ônibus lotado, ela decidiu descer do ônibus. Yukina então viu um jovem andando de bicicleta em alta velocidade, que podia até correr de ônibus com facilidade. Ela ficou imediatamente surpresa com as habilidades do jovem e se perguntou quem ele era. Chegando a um campus, Yukina ficou novamente surpresa que muitos jovens estavam usando óculos e vestindo roupas xadrez no campus. Na aula, Yukina conhece uma garota chamada Kazumi Shimamura. Ambos são os únicos alunos da turma. Yukina e Kazumi logo se aproximaram e se tornaram amigos. Yukina então diz a Kazumi que ela foi forçada a entrar na universidade porque ela falhou no exame de admissão para outro campus. Enquanto se divertiam, eles foram abordados por dois jovens que pertenciam ao clube de voo alimentado por humanos, que pretendia recrutá-los. Yukina não tinha interesse em ingressar no clube. Ainda assim, Kazumi disse que visitar a universidade era porque ela queria se juntar ao clube de voo movido à energia humana. Como Kazumi parece tão animado para se juntar ao clube, Yukina concorda em aceitar o convite de Kazumi para dar uma olhada no campo base do clube de voo movido à energia humana. Yukina viu os membros do clube parecerem muito sérios em realizar seus respectivos deveres lá. Yukina e Kazumi conhecem um homem chamado Pera, que parece bem ciente dos meandros do clube e descreve para ambos no estilo de um poeta. No entanto, o que faz Yukina se interessar em se juntar ao clube é um jovem chamado Kei Takahashi, que não é outro senão o presidente do clube. Vendo a chegada dos possíveis membros de seu clube, Kei se aproximou de Yukina e Kazumi. Em seguida, avaliou e elogiou abertamente a bela forma do corpo de Yukina, que ele considerava bastante ideal e qualificada para se juntar ao seu clube. Kei também pediu que ela se juntasse ao clube dele, e sem pensar, Yukina concordou. Como o objetivo do clube é pilotar um avião com poder humano, um dos requisitos para ingressar no clube é ter boa força e resistência física. Após a adesão, os membros do clube também devem realizar exercícios físicos e uma dieta rigorosa para manter seu peso ideal. Como se viu, Yukina foi capaz de fazer esse exercício físico porque costumava andar de bicicleta que pesava 20 quilos durante seus três anos no ensino médio. Kazumi diz a Yukina que no clube há um piloto altamente treinado para voar aviões e também tem uma sólida resistência física chamada Taishi Sakaba. No entanto, Sakaba de repente nunca mais foi visto no clube ou no campus após o incidente. Um dia, Kei acompanha Yukina, que quer comprar uma bicicleta. Desde então, Yukina sempre foi ao campus andando de bicicleta. Ela parecia tão animada. Mas depois de ver os outros membros do clube que pareciam tão focados e determinados a alcançar seu objetivo de vencer o concurso Tori Ninja, Yukina ficou ainda mais animada. Ela finalmente decide se juntar à equipe piloto e acompanhar Kei para participar do concurso. Yukina então começou a treinar com Kei, começando pelo exercício físico, andando de bicicleta ativamente e comendo alimentos nutritivos. Yukina eventualmente descobre que seu objetivo no concurso é ver a Ilha Takei de Todoroki Jiro, uma ilha mística que se acredita estar no meio do Lago Biva. Ou seja, ninguém viu ainda. Naquela noite, Kei convida Yukina para conhecer Sakaba, que está em uma taverna. Desde seu primeiro encontro, Yukina sentiu que Sakaba é como um delinquente. Significativamente depois, Sakaba subestimou, que foi nomeada para ser uma piloto como ele. Yukina então respondeu mencionando a paixão de Sakaba por ler quadrinhos para que uma briga entre os dois fosse inevitável. No dia seguinte, Sakaba finalmente decide voltar ao clube. Sua chegada ao campo de treinamento parece um líder de gangster em filmes de ação. Sakaba olhou brevemente para Yukina antes de desafiar Kei para uma luta em velocidade. Reunir-se com Sakaba fez Yukina se sentir irritada porque ele ainda a subestimava. Depois disso, Pera disse a Yukina que Sakaba e Kei entraram em um concurso no ano anterior. Eles falharam na competição, e o avião em que estavam caiu na água. O incidente traumatizou Sakaba quando ele estava na água, então ele decidiu se separar do clube. Ao ouvir isso, Yukina não simpatizou, mas ficou feliz por finalmente descobrir sobre a fraqueza de Sakaba. Pera disse a Yukina que Sakaba era o melhor piloto que eles já tiveram porque suas habilidades e resistência física eram incomparáveis até agora. Pouco tempo depois, Kei e os membros do clube de voo movidos à energia humana realizarão um teste no avião que planejam voar durante o concurso. No entanto, Yukina estava solta no karaokê sozinha até que ela finalmente ouviu sobre o julgamento e correu para a passarela. Ao chegar, Yukina ficou totalmente impressionada com o desempenho e cooperação dos outros membros do clube para que eles pudessem construir um avião que fosse suficientemente aeronavegável para voar e se qualificar para o concurso. Yukina, Kazumi e os outros membros do clube pareciam tão felizes quando Kei e Sakaba conseguiram pilotar o avião em uma sessão de teste. No entanto, essa felicidade não durou muito porque, de repente, o avião parecia fora de controle antes de cair e fazendo com que Kei machucasse seriamente a perna. Depois de passar por tratamento intensivo no hospital, o médico disse a Kei que levaria muito tempo para ele se recuperar completamente. Todos se sentem muito tristes com o que aconteceu com Kei, especialmente Sakaba, que também se sente culpado e pensa que ele é a causa do incidente. Depois de conhecer Sakaba na taverna, Yukina finalmente percebe que Sakaba se culpou por seu fracasso no ano passado. Sakaba não conseguiu manter seu peso, fazendo com que o avião ficasse instável. Apesar de não gostar de Sakaba, mesmo odiá-lo, Yukina ainda pede para ele não desistir facilmente e se desesperar porque eles ainda têm chance de vencer o concurso. Sakaba então pediu a Yukina para acompanhá-lo para uma bebida. Yukina ficou bêbada e acabou sendo trazida para casa por Sakaba. Ficou claro que Sakaba começou a gostar de Yukina depois que ela o encorajou e concordou em acompanhá-lo naquela noite. Poucos dias depois, Kei, que recebeu alta do hospital, decide ir ao campus e participar de uma importante reunião de seu clube, onde Sakaba revela que vai pilotar um avião com Yukina. A princípio, os outros membros do clube rejeitaram a ideia porque Yukina não tinha experiência suficiente. No entanto, Kei concorda com a ideia de Sakaba, então Yukina decide oficialmente se tornar a piloto que acompanhará Sakaba no concurso Tori Ninja. Yukina não pôde deixar de concordar com isso porque ela não queria decepcionar Kei. Yukina e Sakaba começaram a praticar diligentemente juntos, embora brigas sempre surjam e sejam inevitáveis. No entanto, essas rivalidades e brigas os tornam mais ativos e entusiasmados. Sakaba também está tentando superar o trauma e o medo de estar na água. Kazumi parece estar sempre observando secretamente Sakaba. Acontece que ela nutre sentimentos de amor por Sakaba. Por outro lado, Kei percebe que Sakaba e Yukina são compatíveis, mesmo que os dois sempre briguem e nunca se deem bem. Os outros membros do clube também reconhecem que Sakaba e Yukina gostam um do outro, embora seus traços e personalidades pareçam opostos. Yukina e Sakaba treinam muito todos os dias para se preparar para a competição. Um dia, Yukina e Sakaba estavam fazendo uma corrida de bicicleta para praticar. Sakaba mostrou a Yukina suas habilidades incomparáveis, então ela estava totalmente exausta porque não queria perder. Sakaba então voltou, não para ajudar Yukina, mas para levar sua bicicleta, e depois disso, a deixou sozinha. Uma Yukina irritada então pediu a Kazumi para vir buscá-la. Chegando na casa, Yukina parece muito surpresa depois de encontrar sua bicicleta no estacionamento e trancada com o cadeado de Sakaba. Acontece que o jovem andando de bicicleta, que a fascinou na primeira vez que ela veio ao seu campus foi Sakaba. Antes de entrar no concurso, Sakaba e Yukina testam o avião mais uma vez. Mas como Yukina e Sakaba continuam brigando, a sessão de julgamento termina em caos, e Sakaba começa a discutir com os outros membros do clube. Mais tarde, Kazumi veio até Sakaba, que estava nadando e pretendia torcer por ele antes do início da competição. A julgar pela atitude de Kazumi, Sakaba percebeu que Kazumi gostava dele. Um dia antes do início do concurso, Sakaba convidou Yukina para relaxar para não ficar estressada e nervosa antes do concurso. Todo mundo já sabe que Sakaba gosta de Yukina, incluindo Kazumi. Mas Yukina desconhece totalmente os sentimentos de Sakaba por ela e ainda gosta de Kei. O concurso Tori Ninja finalmente começou. Todos pareciam tão entusiasmados em assistir o concurso anual. Os outros participantes falharam. E agora é a vez de Sakaba e Yukina mostrarem os resultados de seu trabalho duro e toda a equipe que os ajudou a vencer o concurso. Mesmo que ele estivesse um pouco nervoso no início, Sakaba tentou o seu melhor para não repetir os erros do ano passado. E, claro, com o incentivo de Yukina, que estava sentada atrás dele. Com grande entusiasmo e determinação para vencer, Sakaba e Yukina podem finalmente pilotar o avião e finalmente ver a ilha mística que tem sido o objetivo do concurso. Os membros do clube pareciam muito felizes com seu sucesso, incluindo Kei, Kazumi e Pera. Por que eles finalmente conseguiram pilotar o avião e chegar ao seu destino o tempo todo? Sakaba então expressou seu amor por Yukina, não importando se todos ouvissem a declaração de seu amor porque o concurso foi transmitido ao vivo e os participantes usaram microfones. No entanto, a declaração de amor de Sakaba foi então rejeitada por Yukina, que disse que ele não era seu tipo ideal de homem. Devido à recusa de Yukina, Sakaba fica um pouco fora de controle e quase bate o avião. Mas então, Sakaba, sabendo que Yukina gosta de Kei, diz a ela que Kei já tem uma namorada, uma garota de óculos que está sempre ao seu lado. Então, Yukina fica irritada e com ciúmes, fazendo com que os dois entrem em uma grande briga. No entanto, Sakaba e Yukina puderam pilotar seu avião com segurança e sob controle novamente por causa dessa briga. Eles chegaram ao local de pouso em pouco tempo e foram declarados vencedores. Todos saudaram a vitória de Sakaba e Yukina, acompanhada de uma dramática declaração de amor. No final, foi rejeitado. Kei, Kazumi e o resto dos membros do clube deram as boas-vindas a Sakaba e Yukina e comemoraram suas vitórias e trabalho duro com alegria. Sakaba e Yukina também pareciam felizes e não se importavam com a declaração de amor que Sakaba havia expressado. Apesar de não ser um casal e Yukina rejeitar seu amor, Sakaba não parece conseguir, e eles podem se divertir juntos. A moral que pode ser aprendida com este filme é que às vezes o amor verdadeiro está presente em longos debates e brigas. Muitas vezes não percebemos que as pessoas que constantemente brigam e discutem conosco são pessoas que genuinamente se importam e nos amam. Apesar de não ser um casal e Yukina, a gente pode ser aprendido com a declaração de amor.